A primeira grande guerra tinha começado há menos de seis meses e não tinha ganhado esse nome à toa. Sendo a responsável por mais de 15 milhões de mortes, seu estopim fez a Europa se transformar em um território de batalha. Dentro das trincheiras, os dias eram longos, o inverno era frio e os ataques eram frequentes. Nas vésperas do Natal, 30 dias e 30 noites marcaram um mês turbulento para ambos os exércitos. Era a primeira vez que muitos deles passariam o fim de ano longe de suas famílias. Consciente da situação, o Papa propôs uma trégua de Natal aos países envolvidos, pedindo para que as armas silenciassem pelo menos na noite em que os anjos cantaram. A resposta foi que o Natal deveria ser cancelado para não atrapalhar o êxito da guerra. E então, a noite de Natal chegou. Com as trincheiras a apenas alguns metros, era possível ouvir os alemães cantando em clima festivo. Aos poucos, perdiam o medo de serem vistos por seus inimigos. Às 8h30, o capitão do exército britânico deu três tiros para cima e ergueu uma bandeira com os dizeres Merry Christmas. Os alemães responderam com uma escrito Thank You. Uma gritaria começou e os ingleses ouviram o alemão os chamando com um sotaque forte. Os dois capitães se levantaram ao mesmo tempo e saíram em direção ao outro. Todos nas trincheiras ficaram tensos, observando por cima delas. O alemão e o inglês se encontraram no meio do caminho. Apertaram as mãos e ouviram um caloroso aplauso de todos os soldados. Eles trocaram cigarros, bebidas e chegaram a montar uma barbearia improvisada para corte de cabelo. Por fim, terminaram por recolher seus companheiros mortos do campo de batalha e velá-los em paz. As notícias da trégua espalharam-se pela Europa e pelo mundo, tornando-se um símbolo da esperança. De certa forma, a guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. A guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. A guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. A guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. A guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. A guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. Amém. Amém. O nascimento do homem, do símbolo, do Redentor, daquele que dividiu o tempo e o calendário em antes e depois. É assim que dividimos os ciclos. Não é o nosso aniversário, mas o dele, que marca o começo de um ano novo, de um novo canto, de um novo vento. E o nascimento se refaz nas nossas vidas. Trazemos a família para perto, o neto para o colo, a árvore para a sala. De frente deste espelho, o nosso espírito se faz presente, na data mais importante do ano, para a vida, para a família e para o tempo. Bem-vindos. Este é o terceiro e último episódio do Especial de Natal da Brasil Paralelo. Música, poesia e conversas sobre temas variados, mas importantes. Sejam muito bem-vindos. A gente tem, neste mês de Natal, uma promoção especial para que você se torne assinante da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura, é um presente para a vida toda, e você ganha uma outra. Você ganha uma assinatura de graça para você dar a uma pessoa da qual, claro, você goste, goste muito. Então, assine a Brasil Paralelo, se torne um membro assinante da Brasil Paralelo. Hoje, o nosso tema, nesse terceiro e último episódio, nosso primeiro painel aqui de conversas, é sobre o Natal do dia de hoje. Como é que é o Natal? Será que ele perdeu o seu verdadeiro significado? E, mais uma vez, está aqui comigo Ítalo Marcilli, psiquiatra, também está aqui comigo conduzindo esses episódios, o pianista Álvaro Siviero. E com a gente, nesse último episódio, como convidados, estão aqui o Thomas Juliano, que é autor do best-seller Desconstruindo Paulo Freire, ele que é consultor historiográfico da série Brasil, A Última Cruzada. Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional, consultor historiográfico da série Brasil, A Última Cruzada. Também aqui, Marcos Boeira, doutor pela USP, professor de lógica jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador vinculado à Biblioteca Vaticana. E também, Clístenes Raffner Fernandes, que tem declamado poesias tão lindas para a gente. Ele que é professor do Instituto Hugo de São Vítor, poeta, escritor e professor de línguas e artes liberais. Ítalo, como sempre, começo com você. Tá bom. É a velha história do Machado de Assis, né? Mudei eu ou mudou o Natal? Mudou o Natal? O que houve com o Natal? Como é que é o Natal hoje em dia? Lá como eu acho que a gente pensa em Natal hoje em dia e vem, claro, à mente uma primeira imagem que é das compras, né? O pessoal que vê as compras, os shoppings cheios, né? Um pouco menos cheios talvez esse ano por conta das normas aí em relação à pandemia, mas as compras elas aparecem como um elemento hoje quase tão presente ou mais presente do que o burro, o jumento, os pastores, os reis magos, São José, a Virgem Maria, o anjo. E gosto de pensar nas compras não como uma coisa negativa, para falar a verdade, né? Mas as compras de fim de ano, elas podem ser muito bem aproveitadas se a gente entrar realmente no profundo do símbolo desse dia. O que está acontecendo aqui? Falaram, olha, é natural que apareça um elemento de agonia, de angústia, né? Que precede um pouco essa data maravilhosa, que é a data do nascimento de Cristo. Mas esse elemento de angústia, de agonia, ele é quase como que... Ele está revelando ali para a gente uma coisa que a gente leva por dentro. Ele falou, olha, é um Deus que se fez menino, é um Deus que se encarnou. Ele falou, olha, isso é angustiante, sob certo aspecto. Aquele Deus que a gente podia sonhar, né? Fosse vir com uma carruagem dourada, ganhando toda a terra com um cetro poderoso. Não, ele se encarnou. Ele é um bebê. É um bebê que usou fralda, que brincou, que teve que aprender a falar a partir do cuidado da virgem, que ensinou para ele as primeiras palavras, as primeiras letras de São José, cuidando dele. Falaram, olha, é claro que isso traz uma angústia, uma agonia. Falaram, olha, mas esse Deus, que é o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, ele está tão pequenininho. Falaram, é claro que a gente fica angustiado. E a gente podia pensar, falando, mas é sexta-feira santa, né? E o sábado de aleluia, eles são dias mais angustiantes. A gente falou, não, porque com a morte do Cristo já está anunciada a ressurreição. Mas com o nascimento do Deus, a gente não sabe o que está por vir ainda. Não fosse São José fiel, não fosse São José fiel ao anúncio do anjo, e não tivesse levado o menino para o Egito, ele teria sido assassinado. E se ele não tivesse regressado, depois, com o segundo anúncio, a história não se cumpriria. Falaram, é claro que traz uma angústia. Claro que são momentos, aqueles momentos prévios à noite de Natal, são momentos que chamam a gente a um compromisso. A um compromisso de entrar no presépio e assumir um desses olhares que está ali. Falaram, tem alguns olhares presentes no presépio. Se a gente for pensar, né? Tem o olhar daqueles pastores que receberam o anúncio e foram ver o que estava acontecendo. Falaram, olha, não levaram nada, mas estavam ali presentes, estavam ali presentes. Olhando para o menino, olhando para a virgem. Depois tem um segundo olhar no presépio muito interessante, que é o olhar dos reis magos. Os reis magos, eles foram até o presépio não só como curiosos, mas foram levando elementos de serviço. Incenso para a divindade, ouro para a realeza, mirra para a humanidade perfeita de Cristo. Falaram, eles levaram presentes. Essa é uma postura que a gente pode ter diante da realidade. Olha, é um serviço. A gente pode olhar, sim, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, para essa realidade que acontece no nosso dia a dia. Depois, um outro olhar no presépio, que é muito bem simbolizado aqui, por essa imagem aqui da terracota, que eu gosto dessa representação do pai, do Deus menino, com um lampião. O lampião, a luz, simbolizando proteção. Ilumina e aquece. São José é o grande protetor. Bem, esse é um olhar que a gente pode ter diante da realidade. E, por fim, o olhar perfeito no presépio, que não é nem do anjo, nem de São José, que é o pai, mas é o olhar da virgem, da mãe do menino. Olha ali o olhar dela, que belo. Que belo. Contemplando. Buscando a verdade, olhando para ela. Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas quando uma só é necessária. Não estava falando dessa Maria, mas da outra Maria, mas vale, vale. Esse olhar é o olhar perfeito do presépio. É o olhar que não está se distraindo. Ele está indo certeiro, no centro, na verdade, no caminho, na vida. Então, olha, esses olhares, esses quatro olhares que estão presentes no presépio são chamados para a gente também. Qual o olhar que a gente vai ter? Falei, é claro que as compras de Natal, de algum modo, elas tentam aplacar essa angústia, essa agonia. Falei, mas bem que seja, então que a gente vá comprar o presente para, de fato, dar para a nossa avó, para a nossa tia, para os nossos filhos, celebrando, né? A gente se unindo misticamente a esses presentes que os reis magos levaram para o menino. Falei, são presentes de serviço. Vamos botar aqui o nosso amor nesse presente, querendo celebrar o aparecimento desse que puxa os nossos olhares e a gente ali, né? Livremente, pode adotar um desses quatro olhares aí. Thomas, para um historiador, vamos lá, o que é o Natal? O que seria o Natal? Bem, primeiro, prazer estar aqui. Acredito sempre que é muito difícil, para não dizer impossível, o deslocamento pessoal, biográfico, de uma análise historiográfica. Então, eu posso sempre responder sobre o Natal a partir da minha própria dimensão biográfica, que evidentemente se associa com o meu chamado vocacional, que é o chamado de ser historiador de Brasil. O Natal evoca o sacrário que foi Nossa Senhora, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Natal evoca os profetas do Antigo Testamento, o Natal evoca evidentemente as nossas dimensões biográficas, as experiências que tivemos nos nossos natais, na infância, nos nossos momentos mais contemporâneos, por exemplo, é o primeiro Natal em que a minha filha nasceu. Como eu acredito em vida desde a concepção, é o segundo Natal dela, mas é o primeiro com ela nascida. Ela terá experiência, ainda que evidentemente com as suas especificidades assimilativas, mas ela terá experiência de viver o Natal. O Natal para mim sempre foi um momento muito especial de me sentir embasbacado e acolhido na experiência concreta de que de um modo muito coloquial. Deus me entende. Então, quando se fala de história, o Natal é aquilo que nos divide porque a experiência de Cristo é um fato histórico. Existe na própria marcação do calendário antes e depois, existe de fato, inclusive reconhecidamente por historiadores que não foram católicos ou não são católicos, a experiência concreta da conversão de Constantino à própria presença histórica do Cristo. Então, quando se fala de Jesus, quando se fala desse nascimento, quando se fala dessa experiência histórica, existem diferentes veredas para que a gente possa iniciar uma conversa. E a minha é sempre essa de evocação biográfica. Então, eu paro, olho para minha filha na sua circunstância de dez meses e eu paro e fico pensando e esse momento é muito propício para isso e eu olho, Deus foi assim, Deus quis ser assim. Isaías profetizou que Deus seria assim. E se Deus nasceu de uma virgem, ele é um verbo. Verbo, aprendemos isso na escola, verbo é ação. Como é que essa ação se apresentou dentro da própria realidade? Então, olho para minha filha e eu consigo, dentro dessa experiência do Natal, trazer muitas evocações. inclusive a do Thomas que teve um chamado circunstancial que é o chamado de ser historiador. E um Natal com uma criança, uma criança pequena é fora de sério. Nesse sentido, eu queria ter seis filhos e não dois, com certeza, porque teria tido Natais ainda melhores do que os que eu vivi ao longo da minha vida toda. Rafael, o que mais você poderia acrescentar a essa história do Natal? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, ela é muito interessante e também obrigado ao pessoal do Brasil Paralelo pelo convite e também parabenizo pela iniciativa. Afinal, o Natal é mesmo a data principal, é a data que representa a marcação do calendário entre antes e depois do nascimento de Cristo. Então, eu acho interessantíssimo que nós possamos fazer um encontro como esse. Muito bom estar aí com os amigos para conversar a respeito do Natal. mas a respeito da história, o Mark Bloch ele chegou a dizer que o cristianismo é uma religião de historiadores, né? Pra historiador. Porque algumas outras religiões elas têm símbolos, né? E os símbolos desconectados de fatos históricos e mesmo os mitos gregos para você encontrar os fatos históricos é uma complicação e no caso do cristianismo não, né? Está muito unido o símbolo com o fato. Então, o próprio nascimento de Cristo, né? A encarnação do verbo é algo que aconteceu e ao mesmo tempo é algo simbólico é algo que quer dizer mesmo que Deus nos entende Deus também é como nós mas isso aconteceu de fato. Assim como a cruz, né? A cruz poderia ser considerada por alguns esotéricos aí como simplesmente um símbolo, né? Das profundezas abismais ou da terra a transcendência a natureza e sociedade mas não a cruz também foi uma realidade. Então, nesse sentido o cristianismo quanto mais você levanta a história mais símbolos você encontra na história símbolos materiais e materializados. Então, eu acho isso uma relação muito íntima mesmo entre história e cristianismo. Então, Marcos, o cristianismo ele transcende o tudo ele vai além o Natal é parte da cultura humana de um modo geral. Perfeito, Lacombe. Primeiro, agradeço muito o convite é uma honra estar aqui convosco agradeço também o convite do Brasil Paralelo o Natal é uma experiência de transfiguração ou seja o que é o Natal? O Natal é o encontro entre o tempo e a eternidade e esse encontro nos traz uma variedade de perspectivas não apenas autobiográficas ou mesmo historiográficas mas, sobretudo, de uma busca de sentido para a própria história. E essa busca de sentido ela vem quando nós nos perguntamos como o tempo pode ser visto desde um ângulo externo uma mediação entre o início e o fim da história. E quando nós prestamos atenção justamente no alfa e no ômega da história digamos na criação e na redenção nós vamos perceber que, no fundo essa mediação entre o futuro e o passado ela nos traz uma exigência mas ao mesmo tempo também um motivo um sentido e essa experiência de sentido nos leva obviamente ao modo como o menino o nenê o bebê e a maturidade absoluta de uma vida humana pode ser vista justamente na chave daquele que sendo o próprio Deus se faz homem logo se fez carne e essa busca permanente de sentido nos traz também uma perspectiva de alteridade uma alteridade que não é só externa que é normalmente aquela que é digamos propagada na cultura de massas na sociedade do consumo mas sobretudo uma alteração interna uma transfiguração interior e uma transfiguração interior que é mediada por uma compreensão meta histórica da própria vida ou seja a vida tem um sentido que não se reduz à própria história mas também pela estética de perfeição que esse fato histórico que é o nascimento do próprio Deus entre nós nos traz que é no fundo a dimensão da beleza como a beleza carrega consigo a beatitude e a verdade o natal é a oportunidade da transfiguração interior e essa oportunidade ela é recebida em nós na medida em que nós nos colocamos nessa perspectiva de uma busca de sentido que corresponde a uma alteridade interior é assim que eu eu venia Clístenes para ficar na sua área nos versos na poesia de que maneira bom acho que de cabeça aqui eu lembro de vários poetas grandes poetas não só brasileiros mas poetas do mundo inteiro que escreveram sobre o natal e de que maneira a gente vai encontrar o natal como inspiração na cultura na arte de um modo geral é interessante inclusive eu fiquei por último aqui porque a gente fala assim da história e tal vai primeiro ali na mente na alma humana depois a gente vai para a história e tal e passa aqui agora por essa esse tratado metafísica aqui do Marx e fica excelente mas o Platão ele terminava aí a coisa assim aí ele não sabia fazer mais nada além de contar uma história um mito que a gente considera às vezes história da carochinha mas é a única saída que nós temos no fim das contas para explicar qualquer coisa é a poesia perdoem-me os historiadores mas o próprio Aristóteles diz olha aqui o que parece mais com a filosofia é a poesia e não a história certo? porque a poesia trata do universal enquanto a história trata do particular e o que acontece por que nós temos isso desde o início por que nós temos esse na sociedade de consumo por que nós temos papai noel por que afinal nós enfeitamos a casa porque tem tanta coisa certo que parece estar deslocada assim um pouco do que realmente está sendo celebrado acontece é que não está simplesmente memorando um fato aqui uma data comemorativa algo acontece mesmo algo de invisível essa angústia que o Ítalo falava certo? e acontece com todo mundo quem tem fé ou quem não tem e ninguém pode negar que o Natal ele acontece com todo mundo e a gente vai ficando diferente o fim do ano vai se aproximando e se bom não vamos enfeitar a casa eu fui no shopping e ainda não estava enfeitado como assim? e no supermercado já está enfeitado isso e essa e filmes certo? e a nós todo o nosso entretenimento começa a girar em torno daquilo certo? então tem toda uma tem música de Natal certo? a arte toda vai trabalhando para aquilo porque algo de invisível está acontecendo e é só a arte que pode tratar de coisas invisíveis certo? para existir a palavra amor ódio compaixão perdão foi tratado aqui sucesso a gente não vê essas coisas a gente não vê que nem essa mesa que eu digo mesa todo mundo sabe a gente consegue ver e apontar eu não aponto sucesso eu não aponto alegria não aponto perdão essas coisas elas simplesmente existem mas para que nós conseguíssemos ter uma palavra um nome lá não é do nosso primeiro dia assim para nós darmos um nome para as coisas precisamos antes de tudo ter uma história que explique aquela coisa como um personagem e é a partir desse personagem depois eu ter um texto poético mesmo certo? que conta a história de Afrodite e de Cupido certo? que conta a história de Éris ou a discórdia e tal como um personagem é que eu tenho essas palavras para coisas invisíveis como sucesso como perdão como amor como ódio tudo isso e nós vemos isso aqui e agora certo? vai chegando o tempo do Natal e tem uma coisa invisível que acontece e aquilo não basta não é a comemoração dos cristãos sim correto como falava o Rafael tem um aspecto histórico né tem um aspecto simbólico tem um aspecto artístico eu preciso assim não alguém por favor se vista de vermelho muito mais gordo que o Thomas tem que ser certo? para que nós possamos olhar e ver ali está e que seja barulhento e que venha com sino certo? porque eu preciso ver aquilo que eu estou sentindo eu preciso materializar aquilo dar um nome para aquilo né e não é à toa que a gente usa duas palavras a gente diz assim papai noel noel é uma palavra francesa significa simplesmente natal em portugal é pai natal mesmo ninguém diz papai noel e o pai a gente sabe a gente sabe o que é ontem aqui foi falar tanto de paternidade também quando se falava de sucesso o pai é aquele que nos traz alguma coisa é a própria tradição encarnada ali então esse que pode ter se pervertido em qualquer outra coisa certo? mas a gente precisa daquilo a gente precisa e a gente vai criando outras coisas e tudo e no momento onde começa o debate olha só mas a gente está esquecendo do natal está virando só no papai noel isso acontece na humanidade desde sempre a gente pegou os mitos os gregos e não espera aí a gente criou essas histórias aqui para resolver certos problemas de linguagem certo? certos problemas certas questões muito internas aqui a gente esqueceu disso a gente está contando a história pela história e esqueceu qual é o fundamento mas a poesia ela vai estar sempre presente para resolver esses problemas de algo que não é perceptível pelos nossos sentidos externos é perceptível pelos sentidos internos perceptível pela própria alma mas nós só conseguimos falar disso no momento que nós temos uma história contada e de preferência bem contada com versos bem construídos e numa linguagem certa fácil de ser memorizada com beleza e que atinja a todos a todos nós eu como poeta parnasiano concordo com métrica com rima com ritmo como eu posso fazer uma eu ia te perguntar isso passado tanto tempo passados dois mil e vinte anos a essência do natal se mantém de alguma forma então eu queria transferir essa pergunta perguntando para os historiadores porque nunca tive essa oportunidade né existe um antes de Cristo e depois de Cristo como você falou Thomas né eu tive a alegria de poder estar no lugar na basílica da natividade em Belém ano passado retrasado não me lembro muito bem que fui até lá e tive a chance de ir no lugar tem uma estrela que aqui nasceu tive oportunidade também de ir em Roma na basílica de Santa Maria Maggiore lá estão as relíquias do presépio as pessoas não sabem disso elas chegam na basílica existe aquele baldaquim no altar mas existem duas escadarias que descem para debaixo do altar e ali estão relíquias do presépio quer dizer a gente está falando de uma pessoa que realmente existiu é um fato histórico existe um livro que conta o que ele fez existem biógrafos que escreveram sobre ele a gente não está falando de fumaça a gente não está falando de energia a gente está falando de uma pessoa que nasceu que é um aniversariante no dia 25 mas o que a gente vê hoje na sociedade é o cancelamento usando uma palavra que é bastante atual absoluto a gente ouve falar de floquinhos de neve pode pedir pimpimpim fada madrinha mamãe noel papai noel vovó noel tudo que a gente pode imaginar mas a figura principal ninguém comenta eu fico pensando Lacombe por exemplo no meu aniversário eu faço uma festa na minha casa e convido um monte de pessoas e as pessoas vão e nem dirigem a palavra a mim e não me levam presente nenhum e comem bebem se divertem vão embora quer dizer o mínimo para não dizer que é uma falta de educação é outra coisa que eu não quero falar a palavra aqui então historicamente o que justifica esse cancelamento o que é que está por detrás você pode concordar ou não com a mensagem mas é uma mensagem de amor que é o que a gente falava agora o que justifica o cancelamento o esquecimento do aniversariante absoluto você vai nos shopping centers todos aqui que a gente vai andando são só máquinas de neve de isopor e coisas assim que até é brega mas o que leva a esse cancelamento historicamente falando eu achei que a pergunta ia ser mais fácil na verdade Rafael podemos fazer o seguinte vamos deixar a resposta para essa pergunta as respostas porque são vários historiadores a essa pergunta para o próximo painel e vamos ouvir um pouquinho de música enquanto isso pode ser muito bem vamos lá para o próximo painel Amém. 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 e de uma retomada de um espírito patriota, por assim dizer, para todas as gerações de para frente. Não é só uma questão de investir para o seu ganho pessoal, porque tudo isso passa. Quando nós morremos, nós vamos de mãos vazias para o caixão. Mas o que você fez com esses talentos? Se você investiu em uma iniciativa séria que vai trazer frutos espirituais e intelectuais, não só para a nação, mas para a humanidade, você está usando bem esses talentos. Essa qualidade eu tenho certeza que vai continuar melhorando e vai possibilitar que a Brasil Paralelo cumpra o seu grande objetivo de promover reflexões e de trazer verdades que estão sendo, digamos assim, escondidas, postas de lado. A gente vai ouvir agora mais um poema declamado pelo Clístenes, só que desta vez é um poema dele, Clístenes, escrito por ele, que fala sobre o Natal e está estreando. É a primeira vez que você vai ouvir este poema do Clístenes. Então, vamos lá. Dos tempos, na plenitude, nos chegou a salvação. Nos veio a luz e o perdão, dar ciência, dar saúde, da alma. Que mui a miúde anda perdida que só, não era mais do que pó, do qual todos somos feitos. Veio dar-nos os preceitos da fé que desata o nó, que nos amarra o pecado, que cega para a verdade, nos enche de falsidade. Vou ao mato, pois, pelado, me encabulo avermelhado como a cor daquele fruto, que, com meu coração bruto, eu comi com liberdade, abusei da boa vontade do Senhor, que não escuto. Amarrado assim eu estava, feito potro desmamado, sem correr, aguilhoado, o pecado me amassava. Eu não sabia onde andava, meu Deus, meu Salvador, até que um dia um pastor, ou mais de um, ouviu cantar, somente por nos salvar, a vinda do Deus de amor. E foi em buraco no chão, que naquele tempo usavam, para o gado que tocavam, e São José, o artesão, que já pela profissão sabia lidar com tudo, da vida já tinha o estudo, resolveu tudo o que havia, para o filho de Maria, São José, sonhador, mudo. E o menino foi parido, num parto, sem grito ou dor, pois a mãe do puro amor, já havíamos ouvido, por ter seu ventre escolhido, do pecado foi poupada. Nossa mãe, imaculada, por quem a salvação veio, habitar em nosso meio, a vida, a verdade, a estrada. Bom, e antes do poema do Clísteres, belíssimo poema, o Álvaro Siviero jogou uma pergunta aqui, para os nossos convidados, e a pergunta era, basicamente, por que cancelaram Jesus Cristo? Para usar uma expressão... O aniversariante. O aniversariante. O Natal não foi cancelado, ele mudou de cara. E a gente recebe agora a Paulo Cogos, que, aliás, é ídolo dos meus filhos, os dois são libertários, gostam muito do Cogos, conheci o Cogos por intermédio dos meus filhos, acho seus vídeos maravilhosos, aprendo muito, me divirto muito com você. Então, já jogo essa batata quente aí para você. Por que o aniversariante foi cancelado? Cogos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Lacombe, é uma honra estar participando aqui do Brasil Paralelo, justamente num tema tão importante, tão essencial para resgatar a cristandade, a raiz cristã brasileira. Agora, por que cancelaram o aniversariante no dia do aniversário dele? Essa é uma pergunta que talvez tenha origem desde os primórdios do cristianismo. Eu diria que nós poderíamos buscar resposta para isso nas heresias, a heresia ariana, por exemplo, que diz que Jesus era só um ser elevado, um ser humano com uma grande conexão com Deus, mas não era Deus. Isso é uma heresia, claríssimo. E, infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que acreditam nessa heresia. E é interessante que Hário, quem pregava essa heresia, ele tomou um tapa na cara do próprio Papai Noel, São Nicolau. Então, hoje, as pessoas cultuam apenas a imagem do Papai Noel consumista com a garrafinha da Coca-Cola e não se lembram que o Papai Noel verdadeiro, que é São Nicolau, agrediu justamente aquele que tentava tirar a divindade de Cristo do Natal, da humanidade. Então, eu acho que as pessoas tiraram Cristo do Natal porque elas estão vivendo uma vida materialista, estão vivendo na superfície da existência e não querem se dar o trabalho de contemplar a verdade que está por trás da encarnação do verbo. Porque isso nos obriga à humildade e as pessoas não têm vontade de ser humildes. Elas querem ser o centro das atenções, elas querem primeiro ganhar presentes, depois elas querem brilhar na festa de Natal e esquecem que quem tem que brilhar é o aniversariante porque ele veio nos trazer uma mensagem. Ele veio nos trazer uma mensagem de que Deus ama a humanidade o suficiente para se fazer frágil por ela. E aí eu me lembro de um poema de José de Anchieta, que é uma das figuras basilares para a nossa cultura brasileira e seria muito importante para o brasileiro resgatar a cristandade brasileira. Então, José de Anchieta dizia o seguinte, né? Ó menino de Belém, se sois Deus da eternidade, quem o fizeste desta idade? E aí Cristo responde, por te querer tão bem e te dar o estado eterno, por te dar eterno estado, fez-me assim o teu pecado. Então foi por causa dos nossos pecados que o verbo se encarnou. Santo Agostinho dizia isso. Foi pela carne que Deus veio redimir a carne. E se não fosse o pecado do homem, nós não teríamos tido a felicidade de ter como salvador o próprio verbo encarnado. Félix culpa. Então, a primeira coisa que nós contemplamos ali no presépio é nós pecamos e precisamos de Deus feito homem para nos redimir, porque nós mesmos não podemos nos redimir sozinho. A culpa do homem é infinita, ele ofendeu a infinita majestade de Deus. Então, só Deus feito homem poderia pagar o preço desse resgate. E será que as pessoas estão preparadas para contemplar o fato de que foi a nossa culpa? Que nós somos tão pecadores assim a ponto de precisar de um Deus para nos resgatar? Eu acredito que não. Hoje, nas missas, infelizmente, não se fala mais em pecado, não se fala mais no castigo do inferno, não se fala mais nem em purgatório. Ah, não, está tudo certo. Pode pecar, porque Deus é só misericórdia, não é justiça, não. Então, essa é a primeira coisa que desapareceu das igrejas. E depois, as pessoas não conseguem entender que elas precisam se entregar a Deus como uma criancinha. Isso é o que Santa Terezinha do Menino Jesus dizia. Ela é a grande opositora de Nietzsche, nesse ponto, porque Nietzsche queria ser o Uberman, queria ser o superhombre, e ficou maluco. Mas Santa Terezinha, não. Ela reconheceu as fraquezas, as falhas, e disse, bendita sejam as minhas fraquezas que me fazem recorrer a Deus. Mas será que as pessoas estão preparadas para ter essa humildade que Santa Terezinha tinha? O Papa São Leomagno dizia que quando os reis magos foram até Belém adorar o menino, eles adoraram a sabedoria numa criancinha. Eles adoraram o verbo na carne. Eles adoraram a força infinita, a onipotência de Deus em alguém que estava frágil, pobre, rejeitado pelos homens. Nenhuma hospedaria quis receber a Sagrada Família. Mas hoje, o que as pessoas adoram? Adoram diplomas no lugar de conhecimento, adoram poder no lugar de retidão moral. Então, elas tiraram Cristo do Natal muito antes de tirar Cristo do Natal. Antes mesmo que o Natal se tornasse algo materialista, elas já tinham que tirar do Cristo da vida delas há muito tempo. Colgos, deixa eu lançar então um desafio para Marcos, Rafael, para Thomas, vou acrescentar aí uma pimentinha à pergunta do Álvaro para a gente tentar encontrar uma solução. Como é que a gente faz para cancelar o cancelamento do aniversariante de Jesus Cristo? Como é que a gente faz? Essa é uma questão que me parece decisiva. Tem uma passagem no livro do Apocalipse que diz assim, onde o Espírito de Deus está, aí está a liberdade. e uma sociedade secular, um dos efeitos nefastos do secularismo é justamente o fato de que nesta cultura a imanência do sentido da vida leva as pessoas a confundir o que é liberdade do que é libertinagem ou escravidão. E quando nós percebemos a grandeza do ato que é o Natal, no fundo, nós estamos perante um acontecimento que representa a restauração da liberdade na história. E essa restauração ela se dá em razão de uma mediação entre a geração da história e a regeneração da história. Ou seja, o modo como entre a geração e a regeneração, a corrupção e o efeito digamos assim desastroso da corrupção na história acaba tendo no período da regeneração uma nova perspectiva que se abre. me parece que numa sociedade imanentista o medo da liberdade conduz normalmente o ser humano a vislumbrar o aqui e agora como o estágio definitivo. E a esperança é substituída paulatinamente, progressivamente, sem que muitas vezes as pessoas percebam, por uma falsa dicotomia que é a felicidade confundida com os prazeres e com a satisfação material de um lado e de outro um temor profundo da própria existência. Um temor que se determina em razão de um afastamento da real significação da liberdade e a troca desse estado de liberdade que existe em Cristo e portanto no Natal nessa regeneração do gênero humano por uma forma de vida inteiramente imanentista, inteiramente dependente das circunstâncias concretas e do aqui e agora. É como se nós anulássemos a esperança e ao realizarmos esse ato de cancelar a presença do real aniversariante nós jogássemos a esperança de lado para focar justamente naquela visão imanentista naquela visão que de alguma maneira jamais vai satisfazer o mistério profundo o oceano profundo que é a existência humana. Então é como se nós acreditássemos que é possível anular esse mistério sem no entanto perder de vista a esperança que é necessária para ver isso. Essa me parece uma chave de interpretação bastante plausível quando nós prestamos atenção no Natal e no seu significado é o vínculo da liberdade com a esperança. Rafael. Primeiro por que houve o cancelamento para mim tem uma relação também com quando nós observamos uma estrela às vezes a estrela nem existe mais mas a luz ainda pode ser observada ou ainda que ela exista ela está muito distante e eu faço essa analogia porque nós temos historicamente notícias elementos fontes que nos mostram que um Jesus existiu e que ele viveu assim assim assado que ele ensinou determinadas coisas e que ele foi Deus e essa notícia ela tem algumas mensagens aí uma delas é a de amor a mensagem de amor Jesus Cristo ele em alguma medida ensinou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos agora qual que é o problema disso é que quando nós começamos então vamos viver o Natal então segundo o amor aí nós já passamos por um conceito que em alguma medida enquanto virtude teologal se identifica com ele agora se a gente ainda está falando de uma vivência menor do amor a gente vai se afastando da origem dessa lição e da origem inclusive do fato histórico que surgiu para que essa lição fosse dada à humanidade e esse afastamento aos poucos chegou uma hora em que o amor está tão rarefeito que a gente está quase se desvinculando da origem porque tão rarefeito porque aí já virou só comprar dar presente justamente fazer uma ceia com uma comida um pouco diferente como está todo aqui no Brasil com a duna com as férias escolares e com coisa assim então o pessoal está mais feliz e é isso aí sumiu a origem então é preciso que no mínimo que os cristãos recordem o fato histórico e recordem quais são e por isso que ter o presépio o presépio sumiu de muitas casas ficou sua árvore então já é um sinal que está ficando rarefeito estamos nos afastando então tem que ter o presépio e isso como o Ítalo estava falando entender o que é o presépio analisar o presépio e recordar o que é agora cancelar o cancelamento é isso que eu estou dizendo no mínimo os cristãos tem que começar a recordar esse fato e eu acho que o presépio é um dos é uma das possibilidades da gente lembrar desse fato inclusive de suas mensagens antes de passar para o Thomas eu vou rodar então dessa maneira assim agora e aí você pode falar um pouquinho disso porque a pergunta que eu vou fazer para todos agora tem a ver claro com a mesma questão que o Álvaro trouxe qual é o Natal que vale a pena ser vivido Ítalo depois o Thomas responde a pergunta é maravilhosa e eu acho que a resposta mais uma vez sem querer ser repetitivo mas está aqui do nosso lado está aqui na minha esquerda e voltando um pouco ao assunto que eu achei uma coisa completa a outra existem algumas coisas que pegam bem quer dizer um sujeito forte é uma virtude que pega bem o sujeito é forte o sujeito é inteligente é uma virtude que pega bem também o pessoal gosta de ser reconhecido assim eu sou forte sou inteligente perspicaz engraçado olha tem até desvios morais que pegam bem que viraram piada por exemplo preguiça uma preguicinha vamos ficar de preguicinha você não não pega mal você falar que você tem uma preguicinha de vez em quando agora tem uma virtude que é de fato uma virtude que ela está muito esquisita hoje em dia que ela é sinal de fraqueza às vezes isso é uma detorpação muito grave que é a humildade quer dizer a humildade é uma virtude esse bebezinho aqui do nosso lado ele é o Deus e é absolutamente humilde num lugar absolutamente humilde recebido entre ruínas entre animais aquecido por animais nos braços ali do seu pai da sua mãe daqueles ali que foram visitar mas é absolutamente humilde a humildade é uma virtude muito grande daquele sujeito que entendeu mais ou menos que a vida nesse mundo é um tipo de serviço é um tipo de serviço olha aquele que quiser ser o maior não é assim que fala aquele que quiser ser o maior vai lá e serve aos outros assim se mostra uma grandeza do desprendimento assim se mostra uma grandeza daquilo que é próprio do ser humano olha eu estou aqui para servir aos outros estou aqui para quê? para querer ficar provando o quanto que eu sou bom o quanto que eu conheço o quanto que eu conquisto etc olha isso aí o vento bate e vai embora a traça come isso aí isso aí some agora agora aquela relação que se estabelece sem querer ficar fazendo poesia mas aquela relação que se estabelece no amor se olhar para uma pessoa e falar assim cara que sujeito está precisando estou aqui vamos servir você se diminui você se põe como um tapete para a pessoa poder pisar e seguir adiante e falar olha esse é o Natal que vale a pena ser vivido me parece é um Natal no qual o grande exemplo a grande cátedra a grande cadeira está aqui do nosso lado no presépio e falar olha esse é o Natal que vale a pena ser vivido na nossa família no nosso ambiente de trabalho aprender essa coisa que às vezes também pega um pouco você aprender aprender de quem pode ensinar para a gente aqui do lado tem toda uma disciplina mais rica do que qualquer disciplina de doutorado de pós-graduação olha aqui tem uma imagem muito mais rica do que qualquer coisa que você possa conquistar a informação acadêmica está aqui do nosso lado qualquer olhar um pouquinho mais atento um pouquinho mais sensível que pare sei lá por 3, 4 segundos para contemplar poeticamente vai sair muito engrandecido porque todo o significado está ali esse é o Natal que me parece esse é o Natal que eu quero viver o Natal que eu quero viver Thomas e você? Bem eu tento sempre ter aquele exercício muito confessional de analisar como é que o Natal dialoga com o Thomas se a minha casa de fato é uma choupana onde o menino Jesus se apresenta ou não e dentro do meu espaço doméstico aí claro temos as especificidades então há Natais em que estive muito mais envolvido com o menino Jesus e outros que sequer tive condições de ser o burro do presépio agora quando eu paro para pensar em Natal em nível social e todo esse deslocamento eu acho que acompanha a própria promessa de Cristo e que em nenhum momento disse que a redenção se realizaria aqui e que em nenhum momento disse também que o caminho era de facilidade mas era o de que tome a sua cruz renuncie a si mesmo siga-me e quando eu olho essa dimensão de um Deus que nasceu nessas circunstâncias materiais que na comparação com muitos hospitais públicos brasileiros evidentemente que foram circunstâncias materiais piores ou seja Deus é tão humilde que nasceu em circunstâncias materiais onde um SUS brasileiro consegue ser menor isso é muito profundo e quando eu paro para olhar tudo isso e começo a ampliar para minha própria perspectiva pessoal eu não consigo ter uma uma esperança em larga escala eu tento de verdade ser um bom ladrão eu tento de verdade ser aquela pessoa que quando ocorrer ali o meu último suspiro o meu último instante eu quero estar preparado para receber aquela visita então Santo Agostinho nos ensina e o Paulo Cogos fez referência a isso sobre como o nascimento de Cristo ressignifica a queda de Adão como acabamos por mais que isso nos nos desloque né como o nascimento de Cristo nos reaproxima dentro de uma concepção humana muito maior do que o homem que cai independentemente de como o resto esteja eu não quero ser como publicano eu não quero ser como uma pessoa que acusa o publicano eu quero ser necessariamente a pessoa que está ali na sua casa prostrada dizendo senhor minha vida é assim 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 mas aqui eu quero ter um presépio digno para recebê-lo então essa é a minha dimensão pessoal é muito difícil conseguir parar e responder em uma pergunta tão profunda como a que o Álvaro fez em que você lida com tantas cadeias de problemas com tantas situações com tantos processos que tocam especificidades de países circunstâncias confeccionalidades biografias etc agora existe aquela individualidade porque como o próprio Cristo disse você ser reconhecido enquanto um nome quando eu chegar aí se eu chegar no céu no purgatório no inferno Deus irá dizer Thomas Deus não irá dizer brasileiro coletividade Paulo Freiriano não Deus dirá Thomas e aí na verdade Paulo Cogos qual o Natal vale a pena ser vivido acho que tem duas dimensões que nós devemos tratar sobre isso uma delas é o seguinte tem um autor que chama Henry Van Dyck ele escreveu um texto chamado O Outro Rei Mago além dos três que nós já conhecemos ele escreveu a história de um rei mago chamado Artaban e o Artaban ele queria buscar a Deus ele queria buscar a verdade o bem a beleza absoluta ele tinha certeza de que essa busca teria um fim que essa busca seria recompensada que não existiria algo como uma eterna luta entre luz e sombras porque isso seria uma religião sem esperança então a ideia de que essa busca dele teria um fim é a ideia da esperança cristã e é o que Cristo nos traz na encarnação um mundo que estava nas trevas do pecado e finalmente essas trevas chegam ao fim com a encarnação do verbo por isso que Maria é chamada de estrela da manhã aquela que anuncia a grande luz que é o sol que é Cristo então a primeira coisa é que o Natal nos mostra que essa busca tem um fim agora como que Artaban viveu esse Natal ele por vários motivos na história ele acaba se atrasando e não consegue acompanhar os três reis magos e não consegue chegar a Belém para adorar o menino e ele continua na busca dele arduamente mas sempre com a ideia do rei dos reis em mente e durante a sua busca ele passa por vários percalços e sempre que ele tem uma oportunidade de encontrar o Deus menino alguma coisa acontece que o obriga a fazer algum tipo de caridade então ele precisa ajudar um doente que acaba se atrasando depois ele precisa subornar um dos soldados de Herodes que queria matar os bebezinhos e acaba salvando um bebezinho depois ele acaba resgatando uma moça que ia ser executada e assim por diante e ele acaba vivendo a vida dele e fica velho e não chega ao Deus menino pelo menos não da maneira humana da maneira como alguém poderia humanamente dizer que ele teve sucesso e no final 33 anos depois do início da sua busca ou seja a mesma idade com que Cristo é crucificado ele tenta chegar àquele que ele pensa ser o rei dos reis que está sendo crucificado e também não consegue mas ele viveu a vida dele servindo os outros que é aquilo que o Italo muito bem falou uma vida de serviço nesse mundo e sempre com Deus em mente então não é que ele era uma ONG filantrópica ele era alguém que fazia o bem com Deus em mente e quando ele morre ele encontra o rei dos reis que é o que importa no resto da eternidade dele ele estará com o rei dos reis então além da caridade além de um Natal que não é uma busca uma busca legalista por cumprir uma série de preceitos mas é viver a caridade e aí o próprio Van Dyck começa o texto dele com um pequeno poema em inglês que fala justamente isso aquele que quiser buscar o caminho sozinho simplesmente cumprindo uma série de preceitos não vai conseguir mas aquele que vivendo o amor acabar se extraviando um pouco do caminho esse acabará sendo glorificado e ao mesmo tempo nós temos que ter Jesus em mente porque ele nasceu em Belém e Belém Bethlehem significa casa do pão porque Deus também se fez pão na Sagrada Eucaristia então é um Natal que tem que ser vivido com o serviço ao próximo com a caridade mas também com o cumprimento dos preceitos cristãos também com a frequência Santa Missa em estado de graça confissão seguida da comunhão então eu diria que essa é a maneira de viver o Natal Marcos a mesma pergunta qual Natal vale a pena ser vivido perfeito o Natal que vale a pena ser vivido é o do encontro com Jesus com o verbo de Deus quando nós olhamos o presépio nós percebemos que toda a criação todas as espécies todos os gêneros concebidos e criados produzidos por Deus se encontram com o verbo os animais os seres vivos em geral os seres humanos os anjos mas também aquelas figuras que representam o ponto culminante do exercício humano na figura do poder temporal os reis e da autoridade espiritual os reis magos ou seja há uma rica e complexa rede de significados no presépio que leva ao encontro de todos os seres criados com o próprio verbo com a própria palavra o logos o logos que ali se faz cara e essa mediação que existe entre o Natal e a cruz na Páscoa representa a totalidade do sentido do gênero humano no Natal a origem e a possibilidade da redenção na cruz o sentido de vida e o sentido que é dado ao sofrimento e a humilhação o encontro entre a cruz e o nascimento ou vice-versa em tatis mutandis da origem com a finalidade da vida humana mostra a riqueza e a complexidade da presença de Deus entre nós um Deus que se faz carne um Deus que assume a natureza humana para nela oferecer gratuitamente pela sua infinita misericórdia a oportunidade da redenção do gênero humano a oportunidade da aquisição de um sentido de vida que no Natal se manifesta de maneira absoluta o presépio é a estética perfeita é a expressão máxima da beleza porque ali nós percebemos que o gênero humano tem a partir da constituição do presépio a oportunidade da redenção a oportunidade da regeneração a oportunidade do encontro com a palavra que é a verdade Rafael eu lembro do Josué Montelo que é um antecessor do meu cargo ele foi diretor-geral da biblioteca nacional ele dizia que o Natal bem vivido é o Natal que se vive como criança e é muito interessante porque a figura justamente central do presépio é a criança e como é que seria viver o Natal como criança bom eu tenho muitas lembranças da minha infância essas lembranças da minha infância tem muito a ver com a minha avó os meus primos todas aquelas vivências fantásticas que me fizeram uma vez responder a seguinte pergunta qual é a sua data favorita e eu disse o Natal e eu fiquei muito impressionado quando uma pessoa disse carnaval eu fiquei até arregalei os olhos como é impossível escolher preferir o carnaval ao Natal mas eu ouvi isso então eu pensei por que será que aconteceu isso com essa pessoa e aconteceu aquilo comigo e nessas reflexões eu percebi o seguinte olha ali naquele momento eu tinha uma vivência familiar muito intensa essa vivência ela tinha relação a minha avó ligava a missa falava recordava algumas coisas de Jesus mas ainda que fosse pouco que eu já estava naquele rarefeito naquela luz rarefeita aquilo deixou muito profundamente uma marca cristã no meu coração porque mesmo quando eu me afastei depois quando eu quis voltar foi num Natal que eu me confessei e que eu voltei a comungar foi num Natal e isso foi muito importante pra mim porque naquele momento eu revisei a minha vida inteira porque afinal eu confessar há mais de 15 anos foi tirar um peso enorme das minhas costas foi quase que renascer voltar a ser criança e pensar o que eu quero daqui pra frente porque eu tinha uma vida toda pela frente agora uma vida eterna que sai eterna eu tenho a esperança e aí eu penso no seguinte a marca do ano faz com que as pessoas muitas vezes reflitam sobre o que elas querem dali pra frente mas a marca do ano que muita gente pula ondinha e faz as sete ondas as sete ondas eu nem sei isso aí mas o fato é que é uma marca que poderia ser em qualquer data do ano não é verdade é algo arbitrário mas não a passagem de 2020 pra 2021 é a marca do nascimento de Cristo é o Natal que importa então a reflexão começa a partir do Natal quando eu passei por isso eu voltei a igreja como um lugar me aproximei de novo de Cristo eu percebi que bom a grande reflexão sobre o que eu quero daqui pra frente e a reflexão anual que eu vou fazer mais importante até do que a do meu aniversário é esta porque esta está vinculada justamente com a minha vida eterna então eu acho que é um Natal que tem todos esses componentes como eu dizia Aristóteles não basta você falar o que mais importa no ser humano é a vida da inteligência não basta também só falar bom só as pessoas que só busquem a igreja e Cristo não há muitas manifestações e buscar a igreja e Cristo é fazer com que isso reverbere com que isso digamos assim ecoe e faça com que você consiga ter uma Natal na sua vida privada e familiar interessante ao mesmo tempo que não esqueça que embora você tenha lar foi justamente alguém um desabrigado foi num desabrigado que Deus se fez carne então é preciso também olhar para aqueles necessitados e daí eu acho que a caridade o amor consegue se expressar melhor então unindo essas reflexões privadas familiares e todo esse esforço para fazer com que o amor se expanda eu acho que a gente vai ter um Natal melhor inclusive olhando para a eternidade neste bom eu sou uma criança sou humilde como disse o Ital mas tenho toda uma vida pela frente eu acho que esse é o momento de aproveitar o Natal Alboró antes de você tocar mais uma música para a gente responde aí qual é o Natal que vale a pena ser vivido eu penso numa partitura eu penso numa partitura porque não uma partitura é um papel com um monte de notas a nona sinfonia de Beethoven é um papel com um monte de notas aquilo não tem vida então a finalidade do artista é justamente estar num polo da composição o compositor no outro polo o intérprete para recriar isso não é reproduzir é recriar é dar vida aquilo então a única forma de a gente dar vida a essa data é um significado profundamente espiritual que não há outro não há necessidade de um presente você pode dar um presente mas dá um presente para o aniversariante e acho que o presente que o aniversariante quer é que você se aproxime dele e esse presente portanto tem que ser profundamente espiritual então quando você fala Rafael que você tomou essas decisões espirituais de aproximação isso é compatível com o Natal quando uma pessoa por exemplo toma uma decisão de pedir perdão de dizer olha mas não como eu vejo tantas vezes se teve alguma coisa que eu fiz que te magoou as pessoas falam assim desculpa qualquer coisa não, não, não isso não é pedir desculpas não é pedir perdão eu queria pedir perdão porque ontem eu falei isso para você dessa forma se a gente faz um ato desses que é um ato eminentemente espiritual se a gente reza eu me lembro assim muito de uma uma igreja que eu estava e aí estava um menininho ajoelhado o menininho tinha três anos quatro anos ele estava ajoelhado no banco e eu passei mal se podia ver mal se podia ver o menino você só via duas mãozinhas ali em cima e a mãe perguntou mas filho por que você está ajoelhado ela claro queria falar você não está vendo nada fica de pé filho por que você está ajoelhado e a criança respondeu com português errado mas diz assim é para ser mais pequeno então eu acho assim que um homem de joelhos chega muito mais longe do que muitos homens caminhando e essa é a grande mensagem do a gente vê a mãe de joelhos diante do menino então eu entendo o natal assim como essa vida que você dá uma partitura e essa vida é uma aproximação espiritual ponto final e a música nos aproxima de Deus isso é bíblico vamos ouvir mais uma vamos lá amém 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 Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena. Maria, gracia plena, 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 Maria, gracia plena Amém. 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 Ítalo, agora é um desafio triplo, né? Fazer aquela amarração de três episódios, né? Esse é o último episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo. Vamos lá? Vamos lá. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente ao longo desses três dias que foram, sem dúvida, fantásticos. Muita música, poesia, conversa entre amigos e essa elevação do espírito tão própria desse tempo. E vamos encerrar, sem querer dar spoiler, com uma outra música muito conhecida, cantarolada já por todos nós, sem dúvida, que é Noite Feliz. Olha, não é à toa que a gente termina esse dia com essa música maravilhosa, que contrasta dois elementos que podem ser antagônicos no primeiro lance de vista. no primeiro olhar. Eles podem se opor de um lado à noite, às trevas. Aquele afastamento da luz. Aquele momento no qual a gente tem medo. e provavelmente um dos primeiros medos que a gente teve na vida foi o medo do escuro. Quem não lembra de já ter dito isso? Você está com medo de quê? Estou com medo do escuro. O escuro como esse grande símbolo, e mais do que símbolo, como essa realidade que tira a nossa capacidade de ver com clareza aquilo que está acontecendo e por isso nos dá medo. Por isso a gente teme. O que é que tem do outro lado da porta? O que é que tem a um palmo da minha frente? Mas essa música ela contrasta um outro polo. A felicidade. A noite feliz mostra pra gente toda uma realidade nova que aparece nesse outro cenário que a gente tanto citou no dia de hoje e que eu gostaria muito que a gente aprofundasse, que é o presépio. A maior parte dos relatos poéticos, literários, artísticos como um todo, e sobretudo a própria narrativa histórica do evento acontecem de noite. Foi numa noite que aquela estrela apareceu e apontou pra gente um certo lugar. Eu não gostaria que a gente perdesse nesse dia de hoje, nessa noite, a oportunidade de entrar nessa realidade. Todos os dias, todos os dias, a gente é convidado, convidado a antecipar uma realidade que, olha, eu não quero falar disso com tristeza, mas com muita alegria vai acontecer pra todos nós, que é a nossa morte. Nosso último dia. Que será uma noite, de fato, olha, a gente vai fechar os olhos, mas que tipo de noite vai ser essa? Uma noite que dá medo ou uma noite feliz? Vale a pena lembrar, nesse momento, aquela enfermeira australiana que conduziu uma pesquisa dramática, uma enfermeira de cuidados paliativos que perguntou aos seus pacientes O que que você se arrepende? O que que você se arrepende? Perguntou no minuto derradeiro. Minutos, dias, horas antes da morte daqueles pacientes, eles disseram, olha, eu me arrependo de não ter sido eu. Eu me arrependo de não ter sido eu. Aprofunda na dor dessas pessoas. Eu não tô dizendo na dor física, de estar num leito do hospital, mas na dor biográfica, na dor existencial. Olhar pra história da sua vida e não se reconhecer ali. É tudo trevas, é tudo noite. Que esse dia não nos assalte como um lobo, como um ladrão, mas que esse dia seja um dia que a gente foi tratando. Tratando. Diariamente. Nessa noite diária que nos é dada. Olha, todas as noites nós temos a oportunidade de fazer esse exercício que eu queria propor agora. Esse exercício pra você. Que faz, como o Álvaro dizia, essa conexão de uma partitura abstrata com uma carne que vibra, que toca. Olha, como que a gente articula os bons propósitos? Eu sei que você tem bons propósitos. Eu sei que você não quer ser um crápula. Não quer ser uma pessoa que só faz besteira. Eu sei disso. É óbvio. É óbvio. A gente tem bons propósitos no nosso peito, no nosso coração, na nossa cabeça. A gente quer fazer o bem, a gente não quer fazer o mal e no entanto a gente faz aquele mal que a gente não quer. Como que a gente pode ir afinando isso de tal modo que a gente não seja um paciente, entre aspas, daquela enfermeira australiana, a Bronnie Ware, que chegue no último dia das nossas vidas e se pergunte, mas onde é que tá a minha vida? O que que eu fiz dela? Quem foi esse que viveu aqui? Foi tudo noite. Foi tudo noite. E olha, eu acho que não há felicidade aqui. Não, não. Há um jeito. Há uma forma. Há uma forma de encarnar esses bons propósitos que não pode ser tão complicada. Não pode ser tão complicado assim viver. Olha, há uma sabedoria milenar que convida a gente a todas as noites. E esse é o exercício. Eu queria que você, olha, cortejasse com muito carinho. Quem sabe isso faz sentido pra você e você não consegue colocar isso em prática. A partir de hoje. A partir de hoje. Olha, à noite, vale a pena a gente se perguntar, e eu não tô perguntando, eu tô afirmando, vale a pena a gente se perguntar três coisas. São três perguntas que podem ir dando o tom da nossa vida. Como que ajustes finos. Pra que a gente não pergunte só no final onde, olha, muito pouco pode ser feito. Mas que diariamente a gente possa se perguntar três coisas. E vale a pena anotar. Pra que a gente vá levando, pra que a gente leve isso, né, ao longo desse ano. E possa, quem sabe, no Natal que vem, de fato, ter uma proximidade maior com esses mistérios encarnados aqui no Presépio. Olha, são três perguntas. O que que eu fiz bem? À noite. Você se pergunta, o que que eu fiz bem nesse dia? Depois você se pergunta, o que que eu fiz mal? E a terceira que é a cereja do bolo, essa aqui que importa. A terceira que importa, de fato. Mas olha, o que que eu fiz bem? Quando você reconhecia, realmente fiz bem alguma coisa hoje. Dei aquela aula com energia, com alegria. Entreguei aquele relatório no prazo. Cuidei do meu filho sem reclamar. Isso eu fiz bem. Pronto. Você não vai ficar jogando incenso em cima de você, confete em cima de você. Mas você vai agradecer e falar, olha, que bom. Que bom que Deus me conserve aqui e que eu não escape, que eu não derrape amanhã. Obrigado, senhor. Obrigado. O que que eu fiz mal? Perdão. Perdão. Agora, a cereja do bolo. O pulo do gato. O trilho tá na terceira pergunta. Porque essa pergunta é muito humana. Ela tá como que no centro dessas duas perguntas. O que que eu podia ter feito melhor? Pronto. É aqui que a gente tá. O que que eu podia ter feito melhor? Olha, isso a gente consegue corrigir. Dificilmente a gente vai conseguir, do dia pra noite, arrancar aquela preguiça constitutiva que a gente tem. Dificilmente. Agora, acordar na hora certa, isso a gente consegue. Arrancar a preguiça de uma vez? Difícil. Mas, acordar na hora certa a gente consegue. Né? Deixar de ser esse sujeito pessimista, constitucionalmente pessimista. Há pessoas que são constitucionalmente pessimistas. Isso é difícil. Agora, sorrir pra tua secretária, sorrir pro teu sócio, sorrir pra aquela pessoa que tá no teu meio de trabalho. Isso a gente talvez consiga. Então, essas três perguntas, que parecem muito simples e graças a Deus elas de fato são simples, elas podem ser feitas e devem ser feitas toda noite. Como que uma noite que prefigura aquela noite final, mas que ao mesmo tempo reajusta a nossa jornada nesse mundo, afinando cada vez mais o nosso coração pra tocar aquela sinfonia do amor que faz sinfonia pra qual a gente foi criado. Ítalo, muitíssimo obrigado pela participação, pela parceria. Álvaro, muito obrigado pela parceria. Me ajudando aqui na condução do Especial. Rafael, Marcos, Cogos, Thomas, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. E muito obrigado a você, que acompanhou os três episódios do Especial de Natal da Brasil Paralelo. Você é muito importante pra gente. É o seu financiamento voluntário que mantém a Brasil Paralelo produzindo seus filmes, documentários, suas séries, seus cursos. Você é muito importante. Você pode ajudar. E tem uma promoção especial neste mês de Natal. Você faz uma assinatura. Você se torna um membro assinante da Brasil Paralelo, com acesso a conteúdos exclusivos, aos cursos. E você ganha uma outra assinatura. Assinatura grátis. Você pode dar pra qualquer pessoa que você escolhe. Então, muitíssimo obrigado. A gente espera realmente que você tenha se emocionado, né? Se divertido e aprendido um pouco. E possa levar esse espírito de Natal pro ano inteiro. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. 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 significado do Natal. Para que a Brasil Paralelo continue fazendo especiais como esse e crescendo ainda mais no ano que vem, nós contamos com seu apoio. Torne-se um membro assinante da Brasil Paralelo por apenas 10 reais por mês. Lembrando, exclusivamente nesse período de Natal, se você se tornar um membro assinante, você ganha uma outra assinatura totalmente de graça para dar de presente para uma pessoa que você gosta. Sem dúvidas, é um presente que vale para a vida toda. Nós contamos com seu apoio. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Até breve. Feliz Natal. Feliz Natal. O que é isso?